Olha aqui ó pessoal, aqui no Taquari aqui ó, roubando o fio aqui ó, no Taquari de madrugada ó, de madrugada pipocou tudo aqui uma hora ó, o fio aqui ó, o que a gente fez com ele esperando a polícia até agora ó, aqui ficamos todo mundo no escuro, a polícia veio aqui, ele já tinha corrido por dentro do gapó, aqui o fio caiu aqui no chão aqui ó, no escuro. Aí veio, ligou a luz, eles esperaram, só eles irem embora pra vir arrastar os fios, a gente pegou ele no frago aqui, estamos com ele aqui esperando a polícia chegar aqui, amarrado aqui no fio. Aqui ó, o outro correu, foi só ele. Bota pro Astério, bota pro Edvaldo Souza, bota pra todo mundo. Aí, ele tava roubando o fio. Tava roubando o fio, telefone. Aqui, essa é a situação que estamos vivendo agora, aqui no Taquari. A Rudo passei toda sem fio telefônico, agora nós estamos aqui também, o sinto da riada no chão, que ele pegou aqui. E aí, o sinto da riada no chão, que ele pegou aqui no chão, que ele pegou aqui no chão.